Bom dia, nonoano! Tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade em nossa aula de história. Hoje a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, no capítulo 14, certo? Bom, na aula passada a gente viu a ascensão, o crescimento dos regimes totalitários dentro da Europa. Bom, vamos dizer assim que basicamente por isso se inicia uma Segunda Guerra Mundial, tá? Porque dentro da Europa, então, tem alguns governos totalitários que vão se unir, principalmente com a liderança da Alemanha, pra tentar aí dominar mais regiões e construir um império, tá? Então, a gente vai perceber que os regimes totalitários têm tudo a ver com a Segunda Guerra Mundial, certo? Bom, na página aí de vocês, do capítulo 14, inicia-se falando sobre a imigração e a questão dos refugiados. A gente já viu isso lá em geografia. Então, pessoas que fogem do seu país por causa de uma guerra, isso aí na atualidade, tá, gente? Que tá acontecendo bastante. A pessoa foge do seu país por causa de guerra, conflitos religiosos, econômicos, políticos, qualidade muito ruim pra se viver. Então, pessoas fogem de uma vida ruim, fogem do seu país abandonando tudo que tem, né? E vai tentar uma vida melhor em um outro país, tá? Essas pessoas a gente chama de refugiados, tá bom? E tá acontecendo desde 2011, muitos, muitos refugiados do mundo, tá? Então, tá acontecendo essa questão de refugiados em grande número, tá? Então, não é um pouco de refugiado, é muito refugiado. E isso tá causando em alguns países que recebem muitos refugiados a xenofobia, tá? Que é aquela aversão ao estrangeiro, que não gosta dessas pessoas que chegam no seu país, tá? Então, tá acontecendo aí um clima tenso, principalmente na Europa, tá? Por causa dos refugiados. E acontece a xenofobia, essa aversão, então, ao estrangeiro, tá? E acontece o quê? O preconceito, tá? Então, a pessoa não gosta daquele estrangeiro, não gosta da sua língua, não gosta da sua cultura, não gosta de nada, né? E começa a pegar até uma certa raiva, né? Desses refugiados, que infelizmente estão sofrendo, estão buscando a vida melhor, estão ali desamparados, né? E ainda sofrem esse preconceito, tá? Então, a gente vai ver que isso, esse preconceito não é de agora. A gente já viu lá nos regimes autoritários que eles pregavam esse preconceito, né? Então, as pessoas tinham em mente, e tem, às vezes, ainda, muitas vezes, que não tem problema ter preconceito. Você só tá se defendendo, né? É bem por aí, né, gente? A gente tem que respeitar o outro, independente de quem ele é, de qual etnia, de qual raça, de qual língua ele faz, de qual país ele é, de que cor ele é, o que ele acredita ou não, de que religião ele é. Então, a gente volta naquela questão, né, da intolerância. Então, a gente precisa ter consciência de que a gente tem que ter uma tolerância, respeitar o outro, respeitar o próximo. Porque o contrário disso é disseminação de ódio, violência, medo, conflito, guerra, tá, gente? Então, a gente precisa mesmo aceitar o outro, tá, como um de nós, tá bom? Então, a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito, certo? Bom, então a gente vai começar e falar da Segunda Guerra Mundial, que tem tudo a ver com isso, certo? Então, olha lá, quase um século, né, 100 anos atrás, a Europa enfrentava uma situação que em muitos aspectos assemelhava-se a essa atual aí, dessa questão do preconceito, dessa xenofobia, dessa questão racista, tá? O crescimento, então, do nacionalismo e da intolerância, né, com o estrangeiro, estava, assim, aflorado, tá? Então, estava espalhado, estava acontecendo fortemente, tá bom? Principalmente dentro da Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha, ela foi arrasada depois da Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes, né, o Tratado, o Acordo dos Vencedores da Primeira Guerra fizeram algumas listas, vamos dizer assim, de tudo que ia acontecer com a Alemanha. Então, a Alemanha ficou com uma dívida enorme, ela teve que pagar todos os gastos da guerra, perdeu muito território. Então, o Tratado de Versalhes acabou com a Alemanha, né, então os alemães tinham uma avaliação, uma rincha, uma raiva do resto da Europa, dos países vencedores, né, e isso foi crescendo dentro da Alemanha cada vez mais. E quando Hitler vai tomar o poder com aquele governo autoritário, falando que os alemães eram superiores, aquilo deu uma esperança para o povo, né, de mudar o cenário da Alemanha, que era arrasado por causa da guerra, que o povo se sentia inferior, né, por causa de ter perdido a guerra e ingleses, franceses e outros se achavam superior a eles. Então, Hitler vem com uma ideia de intolerância racial, mas colocando o povo alemão, o povo ariano, acima de todos os outros. E isso vai erguer a cabeça do povo alemão, vai justificar que eles são melhores e que eles vão poder sair por cima do Tratado de Versalhes, vão sair por cima e vão até querer uma revanche da Primeira Guerra. Então, eles vão entrar na Segunda Guerra mostrando que não são inferiores, que eles são melhores, que eles são superiores, tá? E que vão acabar com qualquer outro tipo de raça. Então, isso tá sendo colocado dentro do povo alemão, certo? Então, vai iniciar a Segunda Guerra Mundial nesse contexto aí, de que eles são melhores e são preconceituosos, né, que qualquer outro povo, principalmente judeu, como a gente já viu na outra aula, vai ser, vamos dizer assim, foco, né, de matarmos, tá? Então, qualquer outro povo é inferior. Ou eles podem ser mortos, ou eles vão ser dominados, tá bom? Então, esse autoritarismo dentro da Alemanha vai crescendo, crescendo e ficando cada vez mais forte, o povo apoiando, tá? Toda uma construção, como a gente foi vendo, tá bom? E aí vai formar, então, o eixo, então, a Segunda Guerra Mundial vai ser bem parecida com a Primeira nesse sentido, e vão se formar dois grupos, tá? Que vão lutar entre si. O eixo, que é Roma-Berlintópolis, Itália-Alemanha e Japão, né, eles já eram unidos antes, né, e vão continuar sendo unidos aí na Segunda Guerra Mundial, certo? E vai ter depois os aliados, né, que vai ser aí Inglaterra, Rússia, França, que vão se aliar também, tá bom? Então, na Europa, então, começa o expansionismo da Alemanha, ou seja, a Alemanha quer dominar outras regiões, certo? Inicia-se aqui, dominando parte da Tchecoslováquia, que são os Sudetos, território dos Sudetos, onde a maioria era alemã. Então, a ideia de Hitler era o quê? Falar que ele vai unir todo o povo alemão num único império, era essa a ideia. Então, tinha alemães morando em outras regiões? Tinha, tinha muitos alemães nessas regiões. Então, ele falava que invadia esses alemães pra libertar os alemães, pra ajudar os alemães a viver todos unidos no império, que eles eram superiores, certo? Então, esse era o objetivo, libertar o povo alemão e viver todos unidos, certo? Em setembro, né, depois aí de algumas invasões, dominações, né, vai ter aí uma reunião em alguns países, tá? Alemanha, Itália, Inglaterra, França, né, vão fazer a conferência de Monique. Então, eles vão se reunir e vão falar, poxa, o que que tá acontecendo? Você vai começar a dominar? Até onde você vai? O que que, né, vai ser isso? Vão entrar num acordo, pra gente não entrar em guerra, tá? Então, o que que os países vão falar? A gente vai aceitar, eles vão aceitar essa dominação alemanha, certo? Pra não ter guerra, então eles vão ratificar a invasão, quer dizer, eles vão conferir, confirmar, aceitar a invasão da Alemanha nessas regiões. Não vão lutar, não vão fazer nada por enquanto, certo? Pra não entrar em guerra. E tinha também um benefício pros aliados da Alemanha tá invadindo esse lugar. Por quê? Porque melhor a Alemanha do que a Rússia vindo com seu socialismo, comunismo, tá? Então, eles foram deixando acontecer, né, aí a dominação alemã em algumas regiões, já aí, então, iniciando o império do Hitler, bom? Tá, só que os aliados não vão, né, esperar tanto tempo, vai ter mais invasões, a Alemanha não vai parar por aí, né, e acaba que os aliados tendo que declarar a guerra pra impedir esse avanço de Hitler, porque daqui a pouco ele tá dominando tudo, né? Então, pelo Tratado de Versalhes, a Polônia ganhou alguns territórios, porque Polônia e a Alemanha, quando a gente vê aqui nesse mapa, são vizinhas, tá vendo? Então, toda essa região que era Alemanha, só que depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu, e perdeu muitos territórios, como a gente já falou, e em algumas regiões, foi dada, né, pra Polônia, e a Alemanha quer tomar de volta essa região, principalmente, pra ligar, ó, um pedaço da Alemanha aqui, o resto aqui, e ficou a Polônia no meio, por quê? Porque no Tratado de Versalhes após a Primeira Guerra, eles liberaram essa parte pra Polônia pra ter acesso ao mar, por causa de comércio, essas coisas, pra facilitar o comércio pra Polônia. Então, esse aqui é o chamado Corredor Polonês, tá? Que divide a Alemanha pra ter acesso ao mar, certo? Esse é o Corredor Polonês, e a Alemanha quer essa parte de volta. Então, não aceita que o Corredor Polonês fique pra Polônia, tá? Ela quer de volta, então a Alemanha vai invadir a Polônia, certo? Só que a Polônia tem aliança com os aliados, né, e vai pedir ajuda, tá? Então, conforme a Alemanha vai sendo, invadindo a Polônia, né, a Polônia vai pedir ajuda para os aliados que vão entrar na guerra pra defender a Polônia, certo? Então, aí inicia-se, então, a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, olha lá, o governo polonês pediu ajuda à França e à Inglaterra que declararam guerra contra a Alemanha, tá bom? Então, a Alemanha, é claro que vai posicionar seu exército de uma maneira que eles não consigam entrar na Polônia, então a Polônia vai ser invadida muito fortemente por bastante tempo, porque os aliados não conseguem chegar na Alemanha, perdão, na Polônia. O exército alemão vai sempre estar impedindo, tá? A União Soviética, né, Rússia, a União Soviética, ela aproveita a situação e começa a invadir também alguns territórios ali próximos ao seu, tá? Então, países vizinhos, tudo ali, ele vai invadindo, dominando, né, ou até, vamos dizer, protegendo da Alemanha, certo? Inclusive Polônia, então quem salva a Polônia da Alemanha é a União Soviética, tá bom? Bom, mas Hitler não vai parar por aí, ele vai continuar dominando outros territórios, tá? A Segunda Guerra Mundial, ela vai se dar em três pontos principais, que é a Alemanha dominando todo o norte da Europa, a Itália dominando o sul e regiões da África e o Japão dominando ali toda a parte oriental, certo? Então, são três focos de guerra, um liderado pela Alemanha, outro liderado pela Itália e o outro pelo Japão, tá? Então, o eixo, ele tá em três pontos estratégicos e vão ali guerrear ao redor, certo? Então, é o que vai acontecendo a Segunda Guerra. Então, vai tendo alguns avanços aí, né, a Força Aérea Alemã começa a bombardear vários países, né, ali do norte, como eu disse pra vocês, mas a intenção principal é atingir a França. Então, vai chegar uma hora que ela vai bombardeando, vai dominando os territórios até chegar na França, certo? E aí, vai começar a ocupação dentro da França. Dentro da França, principalmente na região sul, tinham muitos simpatizantes de Hitler ali, tá? Apoiavam o nazismo. Então, foi mais fácil a dominação dentro da França por causa disso. Eles foram recebidos, né, e se aliaram ali, certo? Então, o sul da França ficou conhecida como colaboracionista, ou seja, ela colaborou com a entrada do nazismo, tá? Porém, parte norte, restante do país, não se uniram ali pra lutar contra o nazismo, certo? E se sentam conflitos e guerras também dentro da França, certo? Depois da França, então, Hitler ocupa a França. Depois da França, a ideia dele é ocupar a Inglaterra, certo? Só que a Força Aérea Britânica era muito forte, bateu de frente com a Força Aérea Alemã, tá? E acabou que impedindo Hitler de chegar ali na Inglaterra, tá? Só que ele não vai desistir, tá? E como represário ali, ele vai começar a atacar Londres, tá bom? Então, começa a bombardear Londres, já que ele perde ali os conflitos, ele começa a atacar bomba, tá? E, é claro que a Inglaterra não vai deixar quieta e vai começar a bombardear a capital da Alemanha, que é Berlim, certo? Então, a gente vai vendo que os conflitos vão aumentando, né, que as batalhas vão acontecendo, uma batalha mais tecnológica, né, com bombas, com aviões, com tanques, invasões mais fortes. E aí, a gente vai percebendo que vai morrendo muito mais gente, cada bomba, né, centenas de pessoas morrendo, as cidades sendo destruídas, arrasadas. Então, são conflitos fortes que estão tendo bastante destruição, né? E aí, tem aí países se defendendo, países atacando, países que não tinham nada a ver com o negócio, vai entrando no meio, que é o que a gente vai ver aí na questão da invasão dos italianos em algumas regiões, né? Então, a Itália vai estar do lado de Hitler, tá? Da Alemanha, que são partidos totalitários, Mussolini, fascista ali, aliado ao nazismo e tá tudo isso aí, essa união. Bom, enfim, a Itália vai ajudar a derrotar os franceses, tá? E vai impedir o acesso, tanto de franceses como italianos, de buscarem apoio, auxílio, qualquer coisa nas suas colônias. Lembrando que nessa época havia um colonialismo, um neocolonialismo, um imperialismo, que países da Europa dominavam países dentro da África, tá? Então, a Itália vai fazer o quê? Atacar países da África, tá? Então, alguns países africanos vão entrar aí na guerra sem ter nada a ver com isso, vamos dizer assim. Bom, por quê? Porque eram concessões, eram lugares dominados por franceses e por ingleses, e a Itália vai lá dominar essas regiões, tá? Eles querem também vencer a guerra, dominar toda a Europa, querem dominar também a África, tá? Então, os países do eixo, eles têm a intenção de dominar quanto mais regiões, certo? E vão aí entrando dentro da África também, bom? Só que ainda a Inglaterra vai reagir e ataca a Líbia e a Etiópia, que eram concessões italianas. E aí os alemães tiveram que socorrer também ali os italianos, certo? Então, a gente viu que tem conflitos ao norte e a gente tá vendo aí conflitos ao sul e África, bom? A Alemanha também vai invadir a União Soviética, tá? A Alemanha rompe, então, o pacto que eles tinham de não-agressão e vai invadir a União Soviética pra tentar acabar com o comunismo de vez no mundo e com essa questão imperialista. Ele quer formar um império, eliminar o mundo inteiro, se possível, e não vai deixar a Rússia de lado, tá? Então, eles vão invadir, sim. O Exército Vermelho se prepara pra isso, eles não estão tão preparados como os alemães, mas eles vão resistir a isso, tá? E os alemães, quando chegam, eles vêm uma resistência muito grande dentro da Rússia, tá? E a Rússia acaba vencendo Hitler, tá? E resistindo fortemente. Então, aí já começa uma das primeiras perdas de Hitler na Segunda Guerra Mundial, que é dentro do território russo, tá bom? E aí, do outro lado, lá no Oriente, tá o Japão, né? Então, o Japão tá dominando toda a região ali, China, Mangólia, Manchúria, né? Dominando toda aquela região. E acaba aqui atacando também pelo Pacífico, né? Uma base americana, Pearl Harbor, tem até um filme sobre isso, quem quiser assistir, chama Pearl Harbor. Lá no Havaí, então, eles atacam essa base, né? O Japão ataca e inicia-se, então, o conflito com os Estados Unidos, do outro lado. Jamais aí, depois de algum tempo já de guerra, acaba aqui mexendo com os Estados Unidos, tá? Então, os Estados Unidos começam a se sentir ameaçados pelo Japão ali e vai entrar na guerra, tá? O presidente, na época, era o Roosevelt, né? E o primeiro ministro, o Churchill. Eles assinaram uma carta, a carta do Atlântico, que é de apoio e ajuda com a Inglaterra. Então, os Estados Unidos vão entrar apoiando ingleses, franceses, aliados, certo? E vão atacar, então, o Japão, tá? Então, quem vai lutar contra o Japão vai ser os Estados Unidos, tá bom? É claro que teve bastante conflito aí, né? Acontecendo pra todo lado, então. Foi uma guerra mundial muito maior do que a primeira. Muito mais conflitos e muito mais localidades, certo? E armamentos mais sofisticados, o que matou muito mais gente, né? Infelizmente. Aí, a gente vai ver um pouquinho do antissemitismo, o holocausto. Antissemitismo, mas a mesma coisa que a gente falar anti-judeus, contra-judeus, tá? Porque semitas são os judeus, tá? Anti é contra, contra-semitas, contra-judeus. Então, ao mesmo tempo que Hitler liderava toda essa guerra, todo esse conflito, ele não estava preocupado só com isso. Ele estava preocupado também em acabar com as raças inferiores, aquelas raças que ele não gostava, que era principalmente judeu, tá? Então, ele perseguiu, não só dentro da Alemanha, mas em lugares que ele conquistava dentro da Europa, ele perseguia os judeus, certo? E mandava tudo lá pros campos de concentração. E isso se deu o nome de holocausto, tá? Então, o holocausto é essa perseguição dos judeus, esse massacre contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Que vitimou milhões de judeus, certo? Eles foram presos em campos de concentração, foram exterminados de várias formas diferentes, tá? Alguns morriam por causa da fome, outros constreiam doenças, eles eram asfixiados em câmara de gás, outros eram executados por fuzilamento, tá? Então, teve mortes de vários tipos. Também teve muitos mortos com experimentos científicos, né, torturas. Então, foi muita violência ali praticada contra os judeus, tá? Muitas famílias judias conseguiram fugir, tá? E vieram pras Américas, Brasil, Estados Unidos, Argentina. Alguns conseguiram fugir, mas milhões. Estima-se aí seis milhões de judeus exterminados nesse período. Isso é uma estimativa, não tem como saber exatamente a quantidade, porque os mortos, eles eram queimados em grandes fornos, construídos exatamente pra isso, tá? E eram cremados. Então, é difícil de saber exatamente a quantidade de vítima, tá bom? E eles eram muito torturados, humilhados, né, simplesmente por ser judeu, gente, né? É um preconceito que isso a gente tem que eliminar mesmo do mundo, né? O extermínio, então, do povo judeu foi uma das características mais marcantes da política nazista, tá? Então, às vezes, a gente olha, ai, nazista com um olhar ruim. Sim, por quê? Por causa desse massacre, por causa desse preconceito, né, que é uma característica nazista, é uma característica totalitária, tá? O preconceito. Eles eram, então, considerados inferiores. Não só os judeus, mas negros também entraram, tá? Com muito preconceito contra negros, muito preconceito contra ciganos, homossexuais, deficiente físico, intelectual, comunistas também, tá? Então, eles também foram perseguidos, também foram mortos, também foram jogados com desconcentração. Mas o foco principal eram os judeus, certo? Bom, com o desenrolar da guerra, né, o Hitler, ele vai atacar muitos países ao mesmo tempo, como a gente viu, e ele não vai ficar ali por muito tempo, não vai durar muito tempo. Por quê? Porque os aliados acabam sendo mais fortes, mais países unidos, tem muito mais força, tá? E eles vão fazer estratégias de acabar de vez com essa guerra, tá? Então, enquanto o Hitler tá tentando dominar tudo ali, o aliado tá se defendendo e tá expulsando os nazistas, certo? O exército inglês desempenha um papel muito importante, tá? Ali, do lado dos aliados, ele vai ali ajudar os países da África que estão sendo invadidos, porque são possessões dela, claro, né, que ela precisa garantir ali o domínio das suas colônias, bom? E acaba alcançando até a Itália, enfraquecendo a Itália, dominando a Itália, e a Itália acaba se rendendo, bom? Então, o Mussolini, né, o fascista, que a gente viu na outra aula, que tava no comando aí da Itália na época, ele foi julgado e foi executado, tá? Então, acaba o poder de Mussolini, esse fascismo dentro da Itália, aí perdendo na Segunda Guerra Mundial, certo? Eles precisam, então, libertar a França da invasão nazista, né? Lembra lá que os alemães invadiram a França, alguns apoiadores. Então, franceses e ingleses vão se unir pra libertar também a França, certo? É chamado dia D, onde uma região do norte da França, chamada Normândia, muitos aliados, né, tropas franceses e ingleses vão entrar por ali e vão cercar de vez os nazistas e vão libertar a França, tá? Então, eles vencem o exército nazista nesse dia D, em que muitos aliados entram ali pelo norte e liberam a França, certo? E depois de libertar Paris, eles vão seguir avançando até Berlim, que é a capital da Alemanha, onde o Hitler, né, o Führer, como ele era chamado, ele tava ali escondido, refugiado, porque ele já tava perdendo, as suas tropas estavam sendo esmagadas, né, os aliados estavam avançando, vem sendo essa guerra. Então, o Hitler acaba se escondendo, né, ali em Berlim. Porém, quando ele percebe que realmente tá cercado, o exército vermelho também iniciou um cerco, o exército vermelho é da Rússia, né, também cerca Berlim, e ele vai vendo que a derrota é certa, ele vai se suicidar. Então, Hitler se suicidou, pondo o fim ao terceiro Reich. Então, as tropas alemãs acabam se rendendo em maio de 1945, tá? Então, os aliados novamente vencem a guerra e a Alemanha perde, né? Do outro lado, lá no Japão, né, então, Hitler já se matou, já derrotou Mussolini, já acabou com toda a guerra ali, os aliados venceram, mas o Japão não se rende. O Japão continua atacando, o Japão continua dominando o território, né, e continua a guerra ali. O que que vai acontecer? Estados Unidos que tá guerreando, né, tentando ali acabar com o Japão. Vem navios, né, pelo Pacífico, e os japoneses, pra tentar ainda vencer essa guerra, eles colocam kamikazes, o que seria isso? Aviões lotados de explosivos com piloto suicida. E pra quê? Pra esse piloto jogar o avião em cima dos navios estadunidenses, então, são os kamikazes, certo? Então, destruíram muitos navios dos Estados Unidos com kamikazes, né? Então, pilotos suicídios aí em aviões lotados de bomba, tá? Mesmo assim, né, os Estados Unidos conseguem vir com alguns navios e dominam algumas ilhas dentro do Japão, dominam alguns territórios japoneses, tá? Então, vão dominando e vencendo os japoneses, mas os japoneses ainda estão tentando, né, vencer a batalha, então vão se render tão fácil. Só que eles iam acabar se rendendo, né, gente? Porque todos os seus aliados, tudo já tinha acabado, já tinha perdido, né, o eixo, já tinha perdido, né? E os outros estavam vencendo, então era certo também que os Estados Unidos ia vencer os japoneses, tá? Só que era questão de tempo pra isso acontecer. Só que os Estados Unidos não quis esperar isso. O que os Estados Unidos faz pro Japão se render mais rápido? Ele vai jogar as famosas bombas atômicas em Hiroshima e em Nagasaki, tá? Que eram duas cidades, o Japão, então, Hiroshima, uma cidade, recebeu a bomba em 6 de agosto e Nagasaki recebeu em 9 de agosto. Bombas atômicas, né, que era o presidente Truman na época que liberou a bomba. Quase 200 mil pessoas morreram instantaneamente, né? A bomba acabou com essas pessoas, assim, em frações de segundos, né? E milhares de sobreviventes sofreram graves sequestros, como mutilações, queimaduras, mutações genéticas que mudam o organismo interno. A genética do organismo muda por causa da radiação e acaba tendo muitas doenças, tá? E isso vai passando de geração em geração, em que pessoas nascem faltando partes de corpo, defeituosas, com doenças, né? E isso, gente, vai uma sequela, assim, de muitos anos, tá? Essa radiação fica também por ali e é uma sequela grande, grande. Então, eles destroem o Japão nesse sentido, tá? Alguns historiadores, cientistas falam que tinha necessidade de jogar essas bombas, que os estadunidenses queriam mesmo mostrar o seu poder, mostrar a sua potência, né? Ser líder mundial e isso iria afirmar essa questão. E também queria testar as bombas, saber o estrago que dava, né? Saber o que realmente, qual era o poder dessas bombas, tá? Bom, a União Soviética aproveita, né? Que os japoneses estão aí fracos, né? Então, bombardei. A União Soviética acaba invadindo algumas regiões ali da Manchúria, na China, na Coreia, algumas ilhas do Pacífico e vai aumentando a sua influência. Então, a Rússia, a União Soviética acaba aproveitando aí da situação, certo? Bom, gente, é isso, né? Então, aí o Japão acaba se rendendo depois de tudo isso, né? E acaba a Segunda Guerra Mundial com a assinatura de rendição do Japão, tá? Em 2 de setembro de 1945. Então, é muita destruição, é muita guerra, é muita morte, muita violência, né? Por causa de ideologias de totalitarismo, ideologias de ser melhor que o outro, ideologias de poder invadir, dominar o outro, né? Tudo por causa que não respeita o próximo, né? Tudo porque tem preconceito, tudo porque quer dominar, ser superior. Então, fiz ideologias, quanto mais longe da gente, melhor, né? De ser superior, de ser melhor, de dominar, de preconceito, tá? Vamos aí, então, ser cada vez melhor no sentido, tolerar, né? Pra que a gente não acabe tendo conflitos aqui ao nosso redor também mesmo, mesmo pessoal, social, pequenos conflitos, desavenças, desavenças mesmo aqui com parente ou com vizinhos, né? Por não aceitar alguma religião, por não aceitar algum modo de vida, por não aceitar corpo, por não aceitar ideias diferentes. Então, quanto mais respeito a gente vai pro próximo, mais em paz a gente vai viver, certo? A gente vai percebendo tudo isso, é claro que as guerras mundiais são essas questões aí em nível nacional, mas mesmo em nível aqui de vizinhança, a gente já pode fazer uma diferença, né? Bom, atividades, então, na página 127, questão 1, certo? Quero que vocês respondam. E a questão 2 é a análise de um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Tem vários filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Tem um que eu gosto muito, que é o Pianista, muito triste, que mostra bem essa questão dos judeus, né, ali no Corredor Polonês. Tem aquele menino de pijama ilustrado também, que mostra dentro ali de um campo de concentração. Tem um muito lindo, que eu indico mesmo, A Vida é Bela, que mostra também a vida dentro do centro de concentração. Então, tem vários filmes, Per Harbour. Então, escolha aí um filme que mostra aí algum cenário da Segunda Guerra Mundial e fale sobre ele, tá? Tem algumas perguntas aqui, para vocês responderem sobre o filme que vocês escolheram. Então, assistam, comentem comigo depois sobre o filme, tá? Vai ajudar vocês também a terem uma visão, um pouco de como foi, certo? Então, é isso, gente. Qualquer dúvida, me chamem lá no WhatsApp, tá? Até a próxima aula. Um beijo! E aí E aí E aí